Hoje é comemorado o Dia Mundial do RIM. Em Rio Preto, a Prefeitura, junto com a FUFARM e os hospitais de base e também da criança, o Instituto de Urologia e Nefrologia e também a FAMERP, além de duas universidades, estão realizando exames preventivos. Gabriela Prado ao vivo tem as informações pra gente. Além desses exames, tem orientações também, né Gabi? Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. É isso mesmo. E muita gente passando por aqui pra pegar essas orientações e exames. Vou mostrar como funciona o procedimento. Tem que fazer um cadastro, depois passa pelo exame de aferir a pressão, também testa a glicemia, a pessoa se pesa e por fim faz o exame de urina, que é um dos mais importantes pra diagnosticar a doença. Olha só, o seu Antônio acabou de fazer o teste aqui, qual foi o resultado dele? Bom, nós fizemos o teste rápido de urina pra verificar a presença de proteína e deram duas cruzes. Indica que pode haver alteração renal, mas o ideal é que ele procure a unidade de saúde pra fazer exames complementares. Então, a pessoa já sai daqui com encaminhamento. Seu Antônio, já tinha feito algum exame preventivo dos rins? A semana passada eu já dei entrada e agora, a partir de agora, a gente vai passar a seguir as normas que a médica passou pra nós agora. É isso mesmo. Agora eu vou conversar com o doutor Horácio, ele que é nefrologista, que é especialista aí, né, especialidade que cuida dos rins. Seu Horácio, tem algum sintoma que o pessoal deve ficar atento? A gente vê aqui exames de glicemia e também de aferir a pressão, né? São sintomas da doença? Boa tarde. Boa tarde. A doença renal crônica, ela é praticamente sem sintomas. Por isso que nós precisamos ter esses alertas e buscar na população os grupos mais vulneráveis, que são pressão alta, diabetes, obesidade, tabagismo, doenças cardíacas e alguém que já teve doença na família, que fez diálise ou transplante. Essa população acima de 60 anos tem que fazer a creatinina e o exame de urina pra ver se tem proteína. Olha, Casa Grande, além aqui do shopping, do hospital de base, né, os exames acontecem em 64 unidades básicas de saúde aqui de Rio Preto até as 3 da tarde. Então dá pra assistir o SBT Interior, primeira edição, depois correr aí pra fazer o exame e ficar em dia com a saúde, viu? Mais um dado pra você, 395 pessoas fazem um tratamento aqui no hospital de base de doença renal. Legal, Gabi. Obrigado. Orientações importantes desse dia mundial aí de combate a doenças do rins, né? Dia também do rim, é importante a gente falar sobre isso. Obrigado pelas informações, bom dia pra você e um bom trabalho. Obrigado.